Música Olá, estamos no hora aí para você ver que sabendo mais sobre a nossa universidade e ainda repercute a decisão histórica do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o ingresso da FSM. E nós começamos uma série de depoimentos sobre o assunto. Notícias da Hora, produção dos alunos de comunicação social do FSM Frederico Westphalen traz a participação da Universidade da Nespo Fred, que terminou no início desse mês lá no município. Conheça mais sobre o mestrado em gerontologia voltada para a saúde do idoso que abre inscrições para o próximo semestre na universidade. E ainda, oportunidades de qualificação na academia. É agora no Jornal da UFSM. Música No início do mês, a Expo Fred, feira multissetorial realizada pelo município de Frederico Westphalen, movimentou a cidade do norte do estado. A estimativa de público foi, nesses cinco dias de feira, cerca de 140 mil pessoas, tendo que no sábado, esse número chegou a quase 55 mil visitantes só nesse dia. Então, veja agora uma matéria feita pelos alunos de comunicação social do FSM Frederico Westphalen. A produção foi retirada do telejornal produzido pelos estudantes, o Notícias da Hora. Música A Universidade Federal de Santa Maria preparou um stand para participar ativamente da Expo Fred 2014. O espaço conta com a participação de acadêmicos, docentes e professores dos campos de Frederico Westphalen e também de Palmeira das Missões. Os estudantes distribuíram folders explicativos sobre os 12 cursos que o centro oferece. O público pôde interagir com o espaço através de fotos tiradas em um painel, com a marca da Universidade, posteriormente postadas nas redes sociais. A ideia é divulgar a identidade visual do centro. O nosso centro é um centro novo aqui. As pessoas ainda não entendem que faz parte da UFSM, então a gente precisa mostrar para eles que nós também somos UFSM. É a terceira vez que a Universidade Federal de Santa Maria, representada pelos campos de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, participa da feira multissetorial da cidade. O diretor do centro, Genésio Mário da Rosa, destacou a importância da presença da UFSM na Expo Fred deste ano. A intenção é aproximar o centro da comunidade federiquense e informar que a universidade pública e gratuita está perto, representada pela Universidade Federal de Santa Maria. Este ano é um ano que nós conseguimos ter um maior espaço. Nós estamos aqui com esse estande institucional, estamos com a área ali da nossa rádio-feira e também a agência, a CIRP, que fazendo também a pesquisa de opinião pública. Então, este ano nós conseguimos ter um bom espaço. A Rádio Universidade da UFSM-SED esteve presente no primeiro dia de feira, com entradas e entrevistas ao vivo, direto do estande. Outra novidade foi o lançamento do vídeo institucional do centro, produzido pela TV Campus de Santa Maria. A comissão permanente do vestibular da UFSM, a Copervis, também se fez presente no espaço. Um questionário com perguntas próprias do vestibular foi aplicado para diversos visitantes, que, dependendo da pontuação, ganhavam brindes. Essa é uma medida importante para propagar o vestibular da universidade, que este ano ocorre em dezembro. O prefeito também visitou o estande e falou da importância da Universidade Federal de Santa Maria para o crescimento econômico e cultural da cidade. Quem corresponde ao sucesso do que nós investimos e realizamos dentro dessa estrutura são vocês, os empresários, as universidades. E aí nós temos que destacar as nossas universidades, em especial a UFSM. Com a campanha, seja ela, somos todos UFSM, mas, de uma forma muito carinhosa, UFSM, Unidade Frederico Westphalen. É o primeiro ano em que nós temos uma rádio-feira que não foi comercializada, que não tem fins lucrativos e é onde os alunos da universidade estão podendo explorar. A Universidade Federal de Santa Maria, Frederico Westphalen, está de parabéns. Você viu na matéria que o concurso vestibular foi citado, né? Afinal, numa feira com tanta circulação de pessoas, uma boa parte está na fase de decidir o futuro profissional. Só que no início do mês ainda tínhamos o vestibular como forma de ingresso no ensino superior aqui no UFSM. Mas tudo mudou a partir do dia 22 de maio de 2014. Agora, o SISU, Sistema de Seleção Unificada, é a forma de ingressar nos cursos de graduação. Por isso, começamos hoje uma série de depoimentos de professores, estudantes e comunidade em geral falando sobre aspectos dessa forma de ingresso. Vamos discutir o Enem e os diversos impactos da decisão que marcou a história da nossa universidade. E hoje começamos com o depoimento da coordenadora do curso de Licenciatura em Dança, a primeira graduação a ter ingresso via SISU na UFSM Campus 7. Nós tivemos que optar pelo ingresso através do SISU por trâmites realmente junto ao CEP, a aprovação no CEP, que não foi um tempo hábil para entrar pelo processo vestibular. Então, nós optamos pelo processo do SISU. E a gente sabe que o SISU facilita muito para que alunos de fora do estado venham estudar aqui. Houve alguma preparação especial para receber eles, algum acompanhamento, um auxílio? Nós realmente tivemos contato após o ingresso. Nós fomos verificar quem eram esses alunos e verificamos que um era da Bahia e outro aluno era de Santa Catarina e outro de Caxias. E mais, acho que dois alunos eram mais próximos de Santa Maria. Nós, após termos esse conhecimento dos alunos que vieram de outros estados, entramos em contato para ver as suas necessidades em relação à moradia, ao transporte na universidade. E procuramos, de alguma maneira, dar um apoio nesse sentido, né? De ver os locais que a universidade, o que a universidade oferece para esses alunos, né? E houve alguma mudança marcante, assim, dessas pessoas de fora, né? Entrarem no convívio com pessoas gaúchas, uma cultura diferente? Eu acredito que, como toda a forma de adaptação, alguns não se adaptaram e outros sim, né? E essas pessoas que não se adaptaram ou cancelaram ou solicitaram transferência, mas nós continuamos ainda com alunos de outros estados. E como a senhora avalia essa entrada pelo SISU? Acha que foi positiva, negativa? Eu acredito que seja positiva, né? Porque as pessoas, quando vêm buscar o ensino superior, né? E realmente acreditam e querem cursar, elas vêm. Através, seja ou do SISU ou pelo processo do vestibular, acredito que elas vêm. E a senhora gostaria que o SISU voltasse? Você acha que seria uma alternativa melhor de ingresso ou o vestibular seria melhor? Eu acredito que as duas formas, né? Tanto o SISU quanto o vestibular proporcionam isso. É isso aí. Vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos mostrar como foi o coquetel do aniversário da Rádio Universidade, que hoje completa 46 anos. É isso aí. Estamos de volta. Bom, hoje, a partir das 4 horas da tarde, ocorre a apresentação da peça teatral Exército de Sonhos, no Teatro Caixa Preta, no Centro de Arte Sileta do UFSM. O espetáculo é uma realização do programa Vida Urgente, da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, que tem como objetivo conscientizar o público sobre a segurança no trânsito. Não perca! O projeto Espaço Alternativo, coordenado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, tem a finalidade de contribuir para a melhoria do bem-estar físico e social dos servidores da instituição e reúne diversas oficinas. Uma delas é a de fotografia. O Jardim Botânico da UFSM serviu de cenário para a oficina de fotografia do Espaço Alternativo. Com o objetivo de aperfeiçoar conhecimentos e oportunizar o desenvolvimento de habilidades para fotografar, a aula prática da oficina teve como meta fotografar as diversas espécies nativas do Rio Grande do Sul, que estão no Jardim Botânico. Olha, o Espaço Alternativo também em oficinas de yoga, jardinagem, dança-salão, pilates, entre outras. Hoje pela manhã, teve festa na Coordenadoria de Comunicação Social do FSM, localizado no décimo andar da Reitoria. Um coquetel marcou os 46 anos da Rádio Universidade. A emissora foi um sonho do reitor fundador, o José Mariano da Rocha Filho. E adiante do seu tempo, já naquela época, ele compreendia a importância do uso de comunicação na divulgação da produção científica da Universidade. 46 anos da Rádio Universidade. Hoje é uma data muito especial para a comunicação aqui da UFSM. Eu estou aqui com o Renato Molina, diretor da rádio, que vai dar uma palavrinha sobre o que essa data tão importante significa para a nossa Universidade. Olá, Laís. Olá, telespectadores. Olha, 46 anos não se faz todo dia, né? Na realidade, a Rádio Universidade vem há muitos anos galgando não só o tempo, mas também o trabalho necessário para, como eu costumo dizer sempre, ser a vitrine da Universidade, juntamente com a TV Campus, né? Que, vamos dizer assim, foi a primeira filha da Rádio Universidade, hoje fazendo parte do conglomerado. Não exatamente conglomerado, mas, vamos dizer assim, o conjunto que forma a Coordenadoria de Comunicação Social. Durante todo esse tempo tivemos, claro, altos e baixos, é natural que se tenha, mas sempre com o objetivo de levar ao ouvinte da região de Santa Maria e região, e até mais, porque com os 100 kW, aliás, os 10 kW, perdão, da rádio, a gente vai bastante longe. Levar, então, para os nossos ouvintes, não só entretenimento, mas também informação, tudo o que acontece dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Obrigada, Renato. Então, fica aí o parabéns para a Rádio Universidade e para todos que fazem parte dessa equipe. Jair Alain. Vamos para um rápido intervalo. Logo voltamos com o Jornal da FSM. Está de volta. Olha, um curso de pós-graduação pioneiro no país começa a ser ministrado no próximo semestre aqui na Universidade. É o mestrado em Gerontologia do Centro de Educação Física e Desporto. Estamos começando agora, em agosto, o nosso mestrado em Gerontologia, ou seja, nos estudos sobre o envelhecimento. Esse mestrado é fruto de uma caminhada longa do núcleo de terceira idade que completa, em 2014, 30 anos. Nesses 30 anos, foram vários os projetos de extensão, as pesquisas desenvolvidas, a formação de mestres, especialistas e doutores para trabalharem com o envelhecimento humano. Esse mestrado, especificamente, foi resultado de um grupo de trabalho que se reuniu desde 2012, na época 19 doutores, articularam uma proposta e submeteram, no ano passado, em 2013, a CAPES e as instâncias da UFSM. Tendo obtido êxito, no final do ano, no apagar das luzes, tivemos a resposta positiva do MEC, através da CAPES, da aprovação desse mestrado. O edital está lançado no mês de maio, as inscrições em junho, seleção em julho e o começo das aulas no início de agosto. É um mestrado que está organizado em duas grandes linhas de pesquisa. Uma linha mais vinculada à área da saúde, que tenta estudar e trabalhar os aspectos mais orgânicos, mais biodinâmicos do envelhecimento humano, e uma outra linha mais ligada aos aspectos socioculturais do envelhecimento humano. Essas duas linhas compõem uma área de concentração, que na compreensão desse corpo docente, abrangem todos os aspectos do envelhecimento humano. É um mestrado muito original. Hoje, no país, nós temos apenas seis cursos dessa característica, sendo um numa universidade pública, a Universidade Estadual de Campinas, e outros cinco programas em universidades particulares. O nosso é original numa universidade federal. Também, além de ser original numa instituição pública federal, ele é um mestrado na grande área multidisciplinar. Nós temos várias profissões envolvidas, como médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, biólogo, professores de educação física. Então, é um mestrado que está alocado dentro da CAPES, na área multidisciplinar. Além disso, mais uma terceira característica interessante, é um trabalho interinstitucional. Além de professores da UFSM, do Centro de Educação Física, do Centro de Ciências da Saúde e do CESNORS, temos também a presença de uma professora da Unijui e de uma professora da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Considerando que o Brasil passa por um período de mudança significativa na sua estrutura etária, onde os idosos cada vez adquirem mais visibilidade, esse mestrado tem um respaldo social e uma inserção, certamente, que vai dar muitos frutos. Para aqueles que estão interessados, o edital está na página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Todos estão desafiados a vir conhecer o nosso trabalho. É, e a nossa Universidade é um celeiro de oportunidades, de qualificação e crescimento profissional. Vamos agora com a nova repórter do Jornal da FSM, Daniela Sangali, que traz chances imperdíveis para estudantes e técnicos administrativos. Bom dia, Jair. A primeira oportunidade de hoje vem da ProGEP, a Pró-Reitoria de Ação de Pessoas. É um curso de webdesign básico feito à distância pela plataforma Moodle. O curso começa no dia 5 de junho e vai até o dia 10 de agosto, com 60 horas de duração. Podem participar técnicos administrativos e servidores docentes. As inscrições são feitas pelo site da ProGEP mesmo, até o dia 5 de junho. A segunda oportunidade de hoje vem da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. É um edital do Programa Especial de Incentivo às Revistas Científicas para Revistas, uma concessão que funciona como auxílio às atividades de publicação da UFSM. As inscrições são até o dia 16 de junho e o edital se encontra na página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. É com você, Jair. E hoje, a tragédia de Santa Maria completa um ano e quatro meses. Bom, no encerramento dessa edição do Jornal do UFSM, fica o nosso pedido de justiça nesse processo que ainda se arrasta com intermináveis depoimentos. Fica o recado, então, para que a nossa comunidade, que continuamos cobrando das autoridades competentes a devida, se for possível, a punição de quem é culpado. O Jornal do UFSM fica por aqui. Assista-nos também na internet e pelo site ufsm.br.tvcampus. E você também pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no nosso jornal. É só mandar um e-mail para tvcampus15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã, às 11h30 da manhã, com reprise às 7h30 da noite. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho